Com certeza, com certeza, pelo menos o mais simpático, ou o mais simpático. Isto é bom fazer amigos assim. Ora bem, vamos à música? Vamos à música. Vamos começar ao som de Pedro Madeira? Claro que sim. E o rapaz do piano. Um aplauso para ele. Leva as histórias, as memórias de que um dia fomos, leva água no deserto do teu coração. Mas não, acabou-se a minha sede, vivo da inspiração. Podes tentar ler as palavras que expulso com a raiva, Já nem sentes o que sentes, o teu sangue está dormindo. Lábios secos, viciados, encontrados, devastados. Pelador dos beijos, já não dás para sempre conquistados. Agora é hora de ouvir-se um não na tua mente. Viste tudo o que podia, trabalhei para o eternamento. Eternidade, leva-me de uma vez. Dois corpos vacios, uma mão cheia de burguês. Mas porquê pensar que a vida é feita de verdade? Para que acreditar que no amor não há quem mate? Sou assassino, condenado, um passado encantado. Desculpe este meu, giraste a máscara, cheque mate. Leva as histórias, as memórias de que um dia fomos, leva água no deserto do teu coração. Mas não, acabou-se a minha sede, vivo da inspiração. Leva as histórias, as memórias de que um dia fomos, leva água no deserto do teu coração. Mas não, droguei o meu corpo para viver de inspiração. Obicídio voluntário, as razões são mais que muitas. Lembro as brigas, as mentiras, as verdades ocultas. Só pedi sinceridade no que distingue amor de amizade. Mas não mostraste, continuaste a olhar que pontos chegaste. Pensei vender a voz, negociar com o além. Já para ti eu era apenas o desejo de seres alguém. A fama corrompe as veias, leva ao céu e ao inferno. Ok, mas assim o teu ser, eu continuo a ser efêmero. Somos todos iguais, nunca mudei pela adição. O teu nome é tão sonante, igual ao teu, há um milhão. Vai naquela tal canção, canções nascem todo ano. Lembra-te de mim para sempre, sou o rapaz do piano. Leva as histórias, as memórias de que um dia fomos, leva água no deserto do teu coração. Mas não, acabou-se a minha sede, vivo da inspiração. Leva as histórias, as memórias de que um dia fomos, leva água no deserto do teu coração. Mas não, eu ganhei o meu corpo para viver de inspiração. Yeah, um rapaz do piano. Leva as histórias, as memórias. Leva as histórias, as memórias. Leva as histórias, as memórias. E leva as histórias. E leva as histórias E leva as histórias E leva as histórias E leva as histórias Mas não Acabou-se a minha sede Vivo da inspiração Até já Pedro Madeira, ele vai voltar Antes disso, obrigado Obrigado aqui Com licença Não estão quentinhos, mas não? Estão, estão, estão Estão quentinhos? Quentinhos Música Eu fico bem aqui Direto ao sol, direto ao fim Queimam as noites De quem não viu mais em mim Duvida ao corpo Direto a mim Vindo de ti Lançam-se as farfas Num movimento contra mim Duvida ao corpo Tu flama a alma Leve-se a calma De quem não arde por arder Vivi por ti Escondido em mim Bebi o tempo Para não o perder A minha voz O meu futuro Quem gritou mais Derrubou o muro Inspiro a cal Que sai do mundo É o momento Para o último segundo E tu quem és E eu quem sou E nós quem fomos Para onde vou E o que deste O que fizeste Escolheste a morte E eu já não estou E eu já não estou